Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Tupi AM de São Paulo, capital. José Maria Escaxete, bom dia. Bom dia, Cátia. José Maria Escaxete da Rádio, da Super Rádio Tupi de São Paulo. Bom dia, senhor ministro Afonso Florenci. Ministro, eu sou da cidade de Serra Negra, cidade turística aqui do Circuito das Águas, no estado de São Paulo. E lá, a agricultura familiar é uma realidade há muitos anos. A gente vê os sitiantes negociando os seus produtos nas feirinhas da cidade. Esses agricultores, pergunto o senhor ministro Afonso Florenci, podem ter direito a algum benefício do governo federal? Bom dia, Zé Maria, da Super Rádio Tupi. Imensa audiência na cidade de São Paulo e em toda a região. E vale dizer que nós precisamos conseguir ampliar a cobertura da DAP, da Declaração de Apetidão ao Pronaf, no estado de São Paulo. Nós temos uma pujante agricultura e pecuária no estado de São Paulo, tanto empresarial como particularmente no que nos diz respeito no segmento da agricultura familiar. Temos também um número expressivo de assentadas e assentados e de acampados e acampadas, que demandam terra para assentamentos para fim de reforma agrária. A emissão da Declaração de Apetidão ao Pronaf é feita pelo órgão estadual de assistência técnica à agricultura familiar, ou por sindicatos de trabalhadores rurais. Nós podemos, através desse instrumento, ter acesso, permitir o acesso das produtoras e produtores ao Pronaf. E a nossa expectativa é intensificar esse trabalho para o estado de São Paulo. Nós sabemos, como eu disse há pouco, a importância da produção da agricultura familiar. Aproximadamente, Zé Maria, 70% dos alimentos que vão para a mesa de brasileiros e brasileiras, isso é dado do Censo Agrícola, do IBGE, são produzidos pela agricultura familiar. Então, impacta na segurança alimentar das famílias que moram nas grandes cidades e também no preço dos alimentos. Então, com certeza, é possível e precisamos ter isso como desafio no estado de São Paulo, Zé Maria. Você tem outra pergunta, José Maria Escaxete? Tenho sim. Graças à agricultura familiar, senhor ministro, as cidades têm uma atração a mais que é o turismo rural. Esses agricultores que promovem esse turismo rural podem ter algum subsídio da prefeitura local? Bom, Zé Maria, o turismo rural, que obviamente é diferenciado do turismo ecológico, do turismo de evento, ele vem se desenvolvendo bastante no Brasil nos últimos anos. No Ministério de Desenvolvimento Agrário, através da Secretaria Nacional da Agricultura Familiar, nós temos instrumentos de apoio à organização do turismo rural, nós temos a expectativa de que ele se intensifique, porque, além da qualidade de vida dos agricultores e agricultoras que moram na zona rural, nós queremos propiciar às pessoas que moram nas cidades a oportunidade de viver dias que são dias muito felizes no campo. Entretanto, as prefeituras, cada uma delas pode desenvolver sua política turística e, em particular, do turismo rural. Nós estamos à disposição para, na parceria com as organizações econômicas dos produtores da agricultura familiar e, eventualmente, com as prefeituras, criar as condições propícias para que o turismo rural, e com os governos estaduais, obviamente, também, para que o turismo rural se amplie e se consolide no Brasil, Zé Maria.